Fala galera, beleza? Bem-vindos ao VHS Plus. E hoje aqui, como eu já tinha mostrado antes, vamos mostrar aqui, Drácula Morto Mais Feliz com Leslie Nielsen. Uma sátira aí do filme Drácula de Bram Stoker, né? E muitos filmes aí com Leslie Nielsen, que é sátira de outros filmes aí. Uma comédia, um negócio bem legal. Fita que tá bem inteira, venda aí no Shopee. Dá uma olhada aí no QR Code. Tá aqui a fita. Tá bem inteira. Um filme bem bacana. Vamos conferir então um pouco aí com Leslie Nielsen. Conde Drácula? Desculpe, minha cara, mas você tem um mapilar e occipital muito bonito. Isto. Obrigada. Existe algo de muito estranho nesse homem. Eu sinto até arrepios. Ah, sim. Eu também. Ah, Conde Drácula. Gostaria que aquela nossa longa conversa fosse agora. Gostaria que aquela longa conversa fosse agora. Está tudo bem? Sim, apenas cortei no papel. Oh, que coisa. Tem um lenço aqui comigo. Onde é que ele está? Mas que estupidez a minha. Acho que engasguei um pouco, né? Leslie Nielsen. Vamos falar o nome direito do ator, né? Então aí, galera. Drácula Morto Mais Feliz. Disponível lá no Shopee. Se, claro, né? Não sei quando é que você vai ter vendo esse vídeo. Talvez você clique aí no link na descrição e já tenha sido vendida. Então, corre lá. Corre lá, tá certo? Não esquece de deixar aquele like e se inscreve no canal. A gente se vê na próxima. Valeu!